Nasceu no Brasil Se os mistérios Desta vida de ilusão Já sofremos O limão dessa vida Mas agora Vem o ponto final Com a parte derradeira Que é o mundo racional Encontramos O prestígio Verdadeiro, natural Seu Manuel O seu mestre branco O primeiro A bandeira e cunhar Com o seu sorriso Pranco Sua luz sempre a brilhar Com o universo Em desencanto Faz o pranto Terminar Seguiremos O caminho alegre Cantaremos Como o terror Nossa meta é a verdade Nosso lema De paz e amor Temos na bandeira Branca Este hino de louvor Tratação no Brasil Foi no Rio de Janeiro Este grito racional Pra letrar o mundo inteiro Da tragédia universal A porta se abriu Para o mundo inteiro Como a roda Com a roda em botão Dependendo-se os mistérios Desta vida de ilusão Já sofremos Onde vai essa vida Mas agora Vem por final Com a parte Derradeira Que é o mundo Racional Encontramos o preciso Verdadeiro Natural Onde vai essa vida Vem por final E o mundo inteiro Onde vai essa vida Agora Bem por final A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL